Música No ar programa entrevistando pela rede grava de comunicação Eu, Elton Reis de cá, você do lado daí acompanhando a nossa programação O entrevistando que a cada dia traz pessoas que vem fazendo a diferença Não só em Alfenas, mas em todo o estado de Minas Gerais E por que não dizer em todo o Brasil e em todo o mundo Visto que a nossa programação, além de passar na TV, está nas redes sociais, está pela internet E hoje a internet, vamos dizer assim, é aquela menina dos olhos de todo mundo, né? Todo mundo está na internet Recebendo hoje o entrevistando, o meu amigo, ele que é coach, gente, master coach Tom Souza, tudo bem, Tom? Olá, Elton, tudo jóia, tudo maravilhosamente bem Bem-vindo ao entrevistando Muito obrigado, é um prazer imenso estar participando aí do seu programa O seu programa que é visto aí em toda a região E eu sei disso, que também por grande parte do país, o Brasil, né? E pra mim é uma satisfação imensa estar participando aí desse seu programa entrevistando O entrevistando, gente, recebe esse moço, colega da gente, amigo da gente E devido a grandes e-mails que a gente vem recebendo O pessoal fala, Elton, por que você não leva um master coach, um coach Essa, vamos dizer assim, essa, eu não sei se eu chamo de profissão A gente vai aprender com ele aqui Porque ele é o coach, eu sou só o mocinho que apresento o entrevistando Mas hoje, respondendo a você que tanto nos pede via e-mail, via whatsapp A gente trouxe um coach E a gente vai saber o que o coach faz na vida da pessoa Como que é o trabalho de um coach Mas como vocês sabem, no primeiro bloco do entrevistando A gente quer saber mais sobre o nosso amigo, sobre a vida pessoal dele Tom, a nossa primeira pergunta no primeiro bloco É que você se apresente Quem é o Tom? Isso Na verdade o meu nome é Everton Siqueira de Souza Conhecido por Tom, né? Esse foi o meu pseudonome que eu carreguei durante toda a vida E eu percebo que as pessoas ficam muito mais à vontade com esse meu apelido, né? O Tom hoje tem 50 anos Eu sou da cidade de Alfenas E me formei e graduei em odontologia já há 22 anos E curiosamente o Tom tem uma história muito rica de construção, de autorrealização E diante dessa história, o Tom, no período, queria entender como que acontecia esse processo de autorrealização E buscando pesquisas, autores do comportamento Eu comecei a interessar por esse assunto, né? E justamente para entender o quanto de resultado positivo eu conseguia trazer para a minha história E diante disso eu comecei a perceber o que eu aprendia, né? Eu comecei a entender um pouco da minha história O que eu tinha de positivo na minha personalidade E também quais os pontos que eu precisava melhorar E de acordo que eu buscava isso E eu aplicava, tinha disciplina para aplicar Mais resultados eu obtive E diante disso eu, por que não levar isso para as pessoas, né? Mas vamos fazer o seguinte, Tom O nosso primeiro bloco, que é voltar um pouquinho ainda na tua essência Antes da gente entrar nessa parte tão bacana Que é essa tua formação atual Me fala um pouquinho O pessoal em casa, quer saber Nós sempre fazemos dessa forma no nosso primeiro bloco, no Entrevistando Onde que o Tom formou? Onde que ele estudou o primário? Você lembra o nome da primeira professora? Então a gente vai fazer Vamos voltar lá atrás, olha que delícia O que o Tom gostava de fazer quando ele era menino? Sabe? Sabe? Eu jogava bola Ou corrida, bicicleta A gente quer mexer com as tuas emoções E fazer, e junto com você Entrar nessa cápsula do tempo da tua vida E buscar umas informações lá atrás Primeiro, vamos lá Lembra o nome da tua primeira professora? Curiosamente, eu lembro você falando E fazendo essas perguntas Me vem em mente, né? Eu estudei no grupo Levindo Lambert E a minha primeira professora No pré-primário, né? Na época Era a professora Martini Se não me falha a memória Professora Martini Você fazendo essa pergunta Me veio isso nitidamente E essa é a professora Martini Que foi a minha primeira professora Do grupo Levindo Lambert Levindo E nessa época, Tom Quando você estudava A gente sempre quando é menino Tem aqueles amigos que a gente vai fazendo de escola E os colegas viram mais amigos Tem um amigo em especial Vários amigos Você fala Nossa, eu estudei com um menino tal Hoje ele é assim E mora em tal lugar E se você ainda tem contato com essas pessoas Eu tenho Você falando nisso, Elton Me vê uma pessoa nítida na mente Um grande amigo de infância Curiosamente, muito conhecido na mídia Dos músicos Que é o Robert Cantor O Robert Nós fomos muito amigo No colégio E curiosamente Tem uma história muito interessante Entre nós O Robert Teve um irmão E ele quis por toda a vida Por todo motivo Que a mãe colocasse o nome No irmão dele De Everton Porém Não só Everton Teria que ser Everton Siqueira de Sousa E a mãe dele foi explicar Robert Isso não tem jeito Isso não pode E o Robert Se assistir a essa reportagem Com certeza Ele vai lembrar dessa história Mas curiosamente O Robert Tem um irmão chamado Everton Então E sempre que a gente se encontra A gente fala Dessa Dessa nossa história E tem o Túlio Também Irmão do Robert Que sempre que me vê Faz questão de contar E de falar Dessa história E isso é um amigo De infância E que nós temos contato Até hoje E vem em mente Essa história Que é muito forte Para mim E toda vez que a gente se encontra Criou raiz De uma forma Tão profunda Que o Robert Tem um irmão Chamado Everton Que em consideração Ao amigo que ele tinha O amigo Everton Olha que bacana gente Hoje o entrevistando Recebendo Tom Souza E o nome dele é Everton E a gente está Conhecendo mais Sobre o Tom Porque daqui a pouco A gente vai Desenrolar um assunto Muito bacana Para você que pediu E deseja saber mais Sobre coach Gente Então Viajando ainda Lá atrás Cita para a gente Ver se você consegue Buscar na memória Alguma coisa Que se passou com você Como jovem Como adolescente Como criança Aquela arte De criança Que você fala Nossa dessa eu não esqueço Dessa marcou Sabe Eu lembro que Eu não sou um entrevistado Mas muitas coisas Nos marcam Quando somos criando Crianças E com você não é diferente Dá para lembrar Alguma coisa bacana Sem dúvida A nossa infância Sempre há algo Que marca Mas por exemplo Algo que me vem em mente Quando eu estava jogando Quando eu brincava E foi mais ou menos Por volta de 6 7 anos A gente tinha um espaço Próximo da nossa casa Que era um matagal E a gente brincava A noite nesse matagal De esconde-esconde E muito jovem Pequeno E a gente A noite brincando E eu lembro Que eu cortei o joelho E foi um corte profundo Porém Eu fiquei extremamente Receoso Em compartilhar isso Com meu pai Mente de criança Com aquele receio Do pai ficar bravo E que que Enfim Acabei não contando Para o meu pai E logo depois Dessa brincadeira Com o joelho todo cortado Meu pai foi jogar futebol Na praça de esporte Eu acompanhei ele Na praça de esporte Com o joelho cortado Mas ele não viu E chegou mais tarde E ele perguntou O que que é isso? Você cortou o joelho? E onde você cortou? Ah pai, não sei Não sei, né? Correndo de medo do pai Ficar bravo De eu ter cortado o joelho Nessa brincadeira E até então Ele desconfia Ele achou Falei Então foi lá Na praça de esporte Que você caiu Lá e machucou E ele ficou até bravo Bravo não Ele foi chamar a atenção Dos administradores Da praça de esporte Porque tinha uma escada Que não tinha iluminação Então na cabeça dele Ele achou Que eu tinha caído Nessa escada Que era toda escura E cortei o joelho Mas até hoje Ele não sabe Dessa história Ou melhor Agora ele vai saber Agora ele vai ficar sabendo Mas é uma história Que me veio a mente De infância Coisa de criança Coisa de criança Gente, programa entrevistando Tom, este foi o nosso primeiro bloco A gente deu uma passeada Sobre os primeiros passos Teu aí como jovem A gente não vai entrar ainda Em outros detalhes Mas num outro programa A gente vai vasculhar mais E o Tom? Vamos fazer o seguinte No segundo bloco Gente, vamos saber mais sobre Tom Souza Master Coach Que está fazendo o maior sucesso Em Alfenas Em toda a região A gente volta rapidinho Aguarde aí Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil A sua gravadora Envie o seu material Gravamusic Arroba gmail.com Ou ligue 3532913378 Programa Viola do Brasil Com Elton Reis Um desfile de sucessos Na sua TV Artistas de nome E novos talentos Programa Viola do Brasil Com Elton Reis Sábado Sábado Às 20 horas Rede Grava Um novo jeito de ver TV Em Alfenas Madeiras Tangará da Serra Tudo em madeiras de qualidade Tábuas MDFs Compensados Madeirites Telhas impermeabilizadas De alto padrão de acabamento E muito mais Madeiras Tangará Você conhece Você confia 28 anos de tradição Avenida Governador Valadares 3291-1441 Alfenas Minas Gerais Em Alfenas Mig peças automotivas Alternadores Lâmpadas Módulos de ignição Motores de partida Palhetas Reguladores Buzinas Peças para a parte elétrica Em geral Para o seu veículo Ligue agora 3292-9950 WhatsApp 988-56-1714 988-56-1558 Avenida Lincoln Vestida Silveira 1295 Vila Formosa Alfenas De volta ao programa Entrevistando Segundo bloco do programa de hoje Recebendo Tom Souza O Entrevistando Que sempre vai trazer Gente Pessoas que você Que acompanha a nossa programação Pelas TVs E pelas redes sociais Indicam Quer vir para cá Um jogador Um ator Um cantor Como faz isso Como faz aquilo Entrevistando Trazendo celebridades Pessoas Que tem aí Uma notoriedade No cenário Que ela desenvolve Ela desenvolveu Bastante coisa bacana E está fazendo a diferença A gente traz A gente traz A gente traz Entrevistando Federal Onde eu tinha possibilidade Via uma possibilidade De fazer essa universidade De fazer essa universidade Pelo fato de ser federal E aí foi então Eu resolvi Me preparar Para entrar Numa universidade federal Depois de quatro anos De preparação Na época Em 1992 Eu ingressei Na antiga EFOA Que hoje É a atual Unifal E aí Se sentiu realizado Dentro do Sim Esse foi uma das primeiras Realizações Que realmente Aquilo Foi fantástico Foi fantástico Porque Muito difícil Eu não tinha condições De fazer uma universidade Uma faculdade Particular Na época Se existia pouco recurso Para isso Até poucas faculdades Então pra mim Foi algo assim Que Foi uma Foi uma comprovação Metafórica De que realmente Nós como seres humanos Nós podemos Galgar Buscar O que verdadeiramente Desejamos Independente Das dificuldades Agora você falou Que é Uma das tuas Realizações E hoje Você sendo Master Coach Vamos entrar nesse assunto Faltava alguma coisa Então pra essa realização Completar E aí Onde que você viu Quem que indicou Como que foi Se despertar Pelo coach Incrível Oioto Porque eu sempre Fui apaixonado Pela minha profissão Como dentista Porque a minha profissão Me proporcionou Algo que eu amo Na vida Estar em contato Com as pessoas Tá E eu sempre Busquei Conhecer E entender Sobre as pessoas Isso é uma paixão Da minha vida Na odontologia Me proporcionou isso E durante essa minha história De 20 anos Dez anos Na odontologia Em contato com pessoas E buscando O autodesenvolvimento Eu via que Nós podíamos Nós podemos Fazer algo Por nós mesmos Na busca Na busca de métodos De fundamentos Conceitos Que eu aplicava Na minha vida Eu em contato Com meus pacientes Como dentista Eu conseguia Levar alguma coisa Para eles No desenvolvimento De si mesmo Estudava muito Fiz muito Fiz alguns trabalhos Algumas formações De comportamentais E depois De um belo tempo Na ânsia E no desejo De algo mais Eu me deparei Com o coach E foi onde Me despertou Vou fazer Essa formação Em coach Mas até então Sem saber Verdadeiramente O que era o coach E depois Dessa minha formação Em coach Que foi Em 2012 Eu entrei Em contato Com a riqueza Com o mundo Do coach Que é uma riqueza De métodos De ferramentas De metodologias Técnicas Que nos auxiliam Como pessoa E profissionais E aí Eu falei Pô Isso foi como se fosse A argamassa Para dar liga Em toda aquela Minha história De desenvolvimento Que eu consegui Aplicar na minha vida E até então É como se fosse Eu encontrei Vamos dizer assim Algo que dava liga Em toda aquela Minha formação Em toda aquela Minha história Que justamente Que eu aplicava Bem na minha vida E assim Poder levar isso Para as pessoas Então foi algo Curioso nesse sentido Não que eu deixasse De amar a odontologia E curiosamente Eu consigo conciliar Isso muito bem Entendi Então para a gente Entender Para o pessoal Que está nos ouvindo Ligou agora a TV Ou está vendo esse vídeo Pelas redes sociais Coach Como que a gente pode Em poucas palavras Definir What coach Elton A metodologia coach Ela é muito curiosa Porque nós podemos Definir de várias formas Se a gente hoje Fazer uma busca No grupo Você vai achar Vários conceitos De coach Porque o coach Ele tem um mix De ciências Integrado no coach Mas eu gosto De uma abordagem Que diz o seguinte É uma das melhores Metodologias Da atualidade Para desenvolvimento humano Tanto do campo Pessoal Como profissional Por que eu gosto Dessa metodologia Porque ela pode ser Direcionada A qualquer tipo De pessoa A qualquer profissão A qualquer profissional Por que? Porque verdadeiramente É uma área Que agrega Para o ser humano O coach é uma ponte Não seria uma ponte Um exemplo Eu preciso chegar Na meta X Eu estou aqui Na meta Y O coach é uma ponte Para chegar lá Ou não é ponte? Na verdade O coach é uma metodologia Que possui várias ferramentas E uma dessas Desses recursos É te levar Do seu estado atual É um processo Que te conduz Do seu estado atual Ao seu estado desejado Ele identifica O seu estado atual Através de investigação De inventários Análise Busca entender Qual o seu estado desejado E através Dessa ponto A O ponto B Ele busca vários caminhos E cria uma estratégia Mais efetiva Possível Para a pessoa Que vai trilhar Esse caminho O coach tem algo a ver Não sei se isso soma ou não Na questão de equilíbrio A pessoa tem um equilíbrio Tudo que ela está fazendo Ótimo, ótimo Ótima a sua colocação O Elton Porque o coach Para você Buscar Esse estado desejado Você necessita De autoconhecimento E quando se busca O autoconhecimento Quando se aplica O autoconhecimento Inevitavelmente Toca numa questão emocional E a emoção É a base Para se buscar O equilíbrio Então E nós No mundo tão complexo Que nós vivemos No dia de hoje A base Para se Se chegar A um estado desejado Sem sombra de dúvida É o equilíbrio E esse equilíbrio Vai justamente No emocional E esse O autoconhecimento Vivido Buscado No processo De coaching É um dos recursos É um dos recursos Para possibilitar A esse estado desejado Sem sombra de dúvida Tom Você pode citar Para a gente Se existe Se você pode falar Ou não Algumas Ou Vamos dizer Ferramentas Que são usadas No coaching Ok São várias São várias Por exemplo Vamos falar Das crenças Quando a gente Trabalha crenças Todos nós Consciente E inconscientemente Nós temos Crenças Limitantes O que são crenças? Não no sentido religioso Mas crenças No sentido De verdades Verdades individuais Toda pessoa Possui uma verdade Ela Ela Forma uma verdade Individual Relacionada A sua história passada Relacionada A sua cultura Relacionada Por exemplo A A formação Da comunidade Em função Até da própria Religião Toda essa história A pessoa Sem perceber Que inconscientemente Ela adquire Algumas crenças Que são Verdades Individuais E que pode Talvez Criar Um limite Um bloqueio De certos aspectos Mas porém Toda pessoa A pessoa também Possui crenças Empoderadoras Então quando se Trabalha Essa ferramenta Crença Em coach Isso Ajuda no autoconhecimento A pessoa Identificar de forma Consciente Ou inconscientemente Algo que possa Estar travando Essa é uma das Ferramentas Tem uma outra Ferramenta Muito, muito Poderosa em coach A chamada Roda da vida Essa roda da vida É uma ferramenta Que de origem Hindu Que os Hindu Dizem que o seguinte Uma pessoa Para se auto-realizar Ela se sustenta Em quatro pilares O pilar Pessoal O pilar Profissional Uma pessoa Tem o pessoal Profissional Uma pessoa Possui O pilar Dos relacionamentos E da qualidade de vida E cada desses Cada um desses pilares Possui três dimensões O profissional A pessoa Ela tem um físico Ela tem uma emoção E ela tem um intelectual O profissional Ele tem seus recursos financeiros E ele tem o propósito Do que ele faz E a realização Como profissional No relacionamento Tem a dimensão Do relacionamento Familiar O relacionamento Com seu par E o relacionamento social Na qualidade de vida Tem felicidade Plenitude A dimensão Da espiritualidade E a dimensão Dos hobbies Entretenimento Quando você Olha Para a sua vida Dentro de 12 dimensões É natural Que você comece A perceber Alguns Entraves E equilibrar Dar atenção Só o fato De você dar atenção Em uma dessas dimensões Isso vai fazer Fazer com que você Equilibre A sua roda da vida E quando você passa A equilibrar A sua roda da vida Naturalmente Metaforicamente falando Essa roda gira De uma forma Mais harmônica E mais produtiva E mais eficaz Ou seja Eu citei apenas Duas ferramentas Quando se trabalha A crença Quando se trabalha A roda da vida E só essas duas Entre várias dezenas De centenas Já traz muito resultado Poderia citar Outras ferramentas Gosto muito Da tríade do tempo A tríade do tempo É uma outra ferramenta De Christine Barbosa Que definiu Que todas as ações Todos os comportamentos De uma pessoa Ela entra em três Esferas A esfera da importância A esfera da urgência E a esfera da circunstancial E você identificar Os seus comportamentos Dentro dessa esfera Também te dá muito recurso Te empodera Porque você pode melhorar As suas ações Os seus comportamentos Em função de cada uma Dessas esferas É claro que eu estou Apenas citando Né, Elton? No nosso curso Nós trabalhamos De uma forma muito efetiva A cada uma dessas ferramentas Além de outras Maravilha Gente Coach É aluno É profissão Coach é profissão Curiosamente Se fala profissão Estilo de vida Pode ser uma carreira Uma carreira Uma carreira É isso Então eu vou falar Isso de A carreira do futuro A carreira do momento Gente Coach Estou aqui recebendo Tom Souza Master Coach Qual é a tua formação Em relação ao Coach? Isso Também uma ótima colocação Porque a gente se vê Hoje várias pessoas Formando Coim Coach Por várias escolas Eu quero até Deixar uma dica Para o seu público O Elton Que é muito importante Para quem busca Um profissional Coach Que veja a referência Desse profissional Nós temos excelentes Referências no Brasil Hoje E a minha formação É pela uma das maiores Instituições de Coach Do Brasil Talvez Porque não dizer Do mundo Que é o IBC Instituto Brasileiro de Coach Eu tive o privilégio De ter a formação Em Coach Depois eu fiz a formação Em Coach Ericksoniano Tudo pelo IBC Fiz Business Executive Coach Master Coach Coach com gestão de pessoas E recentemente Psicologia Positiva Que são Tudo campo do Coach Também tem a formação Em Pratite Em PNL Que é a PNL Tem a formação Como treino comportamental Que é tudo Tudo caminhando para o Coach Justamente Tudo Deus do Coach Perfeitamente Essa é a minha formação Sou um estudioso Hoje do comportamento humano Eu já tenho Já atuo na área Eu estou há mais ou menos De 5 a 6 anos Como Coach Porém Há bom tempo Eu já estudo Desenvolvimento humano Sim, sim Bom gente Segundo bloco Encerrando A gente volta com o terceiro bloco Para a gente saber Como que você pode ter acesso A esse mundo Fantástico O mundo Coach A gente volta rapidinho Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil A sua gravadora Envie o seu material GravaMusic Arroba Gmail Ou ligue 3532913378 Programa Viola do Brasil com Elton Reis Um desfile de sucessos na sua TV Artistas de nome e novos talentos Programa Viola do Brasil com Elton Reis Sábado, às 20 horas Rede Grava Um novo jeito de ver TV Oh, paixão Em Alfenas Madeiras Tangará da Serra Tudo em madeiras de qualidade Tábuas MDFs compensados Madeirites Telhas impermeabilizadas de alto padrão de acabamento E muito mais Madeiras Tangará Você conhece Você confia 28 anos de tradição Avenida Governador Valadares 1642 3291-1441 Alfenas, Minas Gerais Em Alfenas MIG peças automotivas Alternadores Lâmpadas Módulos de ignição Motores de partida Palhetas Reguladores Buzinas Peças para a parte elétrica em geral Para o seu veículo Ligue agora 3292-9950 Whatsapp 988-5617-14 988-5615-58 Avenida Lincoln Vestida Silveira 1295 Vila Formosa Alfenas Quais são os processos, Tom? Que o pessoal quer participar, né? Tá aí rolando várias turmas A gente vê nas redes sociais Parece que já foi formado mais de 10 turmas Dos teus, vamos dizer assim Dos teus cursos Das tuas aplicações E com certeza mudando a vida do pessoal, né? Conta pra gente O que que tá rolando Quais são as próximas turmas Conta tudo, vamos lá Então, é até muito interessante Que tá me surpreendendo os resultados, né? É claro que o nosso projeto Nós desenvolvemos justamente Pra levar resultado pras pessoas Há mais ou menos Há um ano e meio atrás Eu resolvi criar esse projeto De trazer pra cidade de Alfenas, né? Que até então não existia nada nesse sentido De trazer a metodologia Essa filosofia coach pra cidade E de uma forma simples Começamos Levar pessoas pra nossa turma Essa turma é criada Com mais ou menos 25 pessoas, né? Nós trabalhamos com número limitado de pessoas Estamos realizando uma média De uma turma por mês E curiosamente Como que foi acontecendo Esse sucesso Esse êxito desse projeto Que as turmas Os participantes Despertavam de uma tal forma Que os próprios participantes Eles me traziam Eles traziam público Pra próxima turma É um curso? É uma formação? Isso, é um curso É um curso É um curso de 12 horas Que é dividido em 4 noites De 3 horas Das 19h às 22h Nesse período Nas duas primeiras noites Eu trabalho muito Aspectos mentais Eu trabalho muito A questão de mindset Ou seja Do padrão Da estrutura mental das pessoas É como se fosse Preparar um terreno Para as pessoas Para elas entenderem O seu potencial A sua Entender Vamos dizer assim A força interna Que ela possui Se conhecer mais Isso, questão de autoconhecimento Entender um pouco Dos aspectos emocionais E depois Nas duas últimas turmas Nós trabalhamos Algumas ferramentas de coach Cada participante Ele faz alguns testes De autoconhecimento E nós vamos Dando a devolutiva Um feedback Desses testes E nós já criamos Desenvolvemos 10 turmas Na cidade de Alfenas Já temos A nossa 11ª turma agendada Que já está praticamente Completo Estamos com aproximadamente 23 pessoas Já temos A 12ª turma Também agendada Que é para as duas últimas Semanas do mês de janeiro De 2019 E uma outra coisa curiosa O Elton O que aconteceu Nesse nosso curso Que as pessoas saiam Tão sensibilizadas Que elas pediam mais Tom Queremos mais E até então Eu falei Opa E isso começou a ser Com muita frequência Que o pessoal queria algo mais E foi aonde Que através disso Nós desenvolvemos Um outro curso O outro curso Chamado Ser Líder com Coach E o primeiro curso O nome do primeiro A gente não vai falar Ah, verdade É o nosso curso O nosso curso Que está bombando Vamos dizer assim Que está fazendo Um sucesso fantástico É o Ser Mais com Coach E tem mais novidades Sabe, Elton Que através desse Ser Mais com Coach Foi tão interessante Está sendo tão fantástico Gratificante Satisfatório Que as pessoas Além de quererem mais Buscando mais Foi o que nós Queríamos ser líder Com Coach Era comum Ter algum empresário No curso E esses empresários Presentes no Ser Mais com Coach Me convidavam Para fazer Trabalho dentro das empresas Dentro das organizações Então, o que aconteceu? Abriu um leque De possibilidades Justamente em função Dos resultados Hoje Eu ministro palestras Porque as pessoas Queriam conhecer E saber mais Sobre o Ser Mais com Coach Que estava meio que Entre aspas Revolucionando a vida Das pessoas Passei a receber Convite Para fazer trabalho Dentro das organizações Gerou trabalho Individual E sem dizer Nesses projetos E temos grandes Estamos com grandes projetos Para 2019 Estamos trabalhando Nisso Tudo em função Dos resultados Que tem acontecido Com os participantes Do Ser Mais com Coach Então, mas e agora O pessoal falou Que já está quase encerrado Já tem 23 pessoas Para a próxima turma Como que o pessoal faz? O pessoal fica a participar E aí Esse é o nosso propósito Sabe, Altra? E temos também Uma novidade Que você Como parceiro Tem nos ajudado Que são Nós fazemos questões De promover Entre todas as turmas Duas vagas Gratuitamente Então você Que está nos vendo Que está nos ouvindo Se por algum motivo Você Interessou Por esse projeto Ser Mais com Coach Interessou Pelo autoconhecimento Interessou Em desenvolver Como ser humano Tanto o seu aspecto Pessoal Como profissional E se de alguma forma Você interessa Participar Entre lá No nosso face Na página No status Tom Souza Faça o seu comentário Lá Eu quero participar Que durante Todos os nossos eventos Durante todas essas turmas Nós vamos estar Criando essa promoção Para esse sorteio Para duas pessoas Que talvez não tenha condições Ou mesmo que tenha condições Será um prazer imenso Tê-lo conosco E de repente Quem sabe Pode ser a sua oportunidade De conhecer Essa maravilhosa Esse fantástico Metodologia Coach Vou pedir para o pessoal Da produção Colocar aqui embaixo No rodapé da sua tela Os contatos Do Tom Souza Facebook Site Telefone WhatsApp E você Entre em contato Mude sua vida Com o Coach Tom Nosso programa Está chegando ao final Mas antes da gente Falar tchau Pessoal Qual que é a mensagem Que o Master Coach Pode deixar Para o pessoal Que acompanha Nossa programação Muito bem Antes de eu deixar Minha mensagem final Eu queria te agradecer Pelo convite Quero te parabenizar Pelo sucesso Do seu programa Um programa Que é visto Em toda a região E Para mim está sendo Uma honra Uma satisfação Muito grande Estar presente No seu programa Muito obrigado mesmo Você já faz Muito sucesso Mas eu desejo sempre Que Deus te abençoe Nesse seu trabalho E continue sempre Fazendo sucesso Assim Despertar Despertar Para as suas metas Para os seus sonhos E para os seus objetivos Acredite em você Acredite em você Ouse ir além Que o poder Lhe será dado Coach Um poderoso Processo De transformação Maravilha Maravilha Recebemos no Entrevistando O Master Coach Tom Souza Fiquemos por aqui Eu aguardo vocês No próximo programa Entrevistando Tchau Tchau Tchau, gente Tchau 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 A plats